Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a coletiva com o Rodrigo Pimpão. Então, João, Rádio FEC. João, Rádio FEC. Muito boa tarde, Pimpão. Muito boa tarde a todos os colegas de imprensa. Pimpão, antes mesmo de você chegar aqui ao Operário Silvoviário, o técnico Matheus Costa havia elogiado a sua carreira, descrevendo você como um atacante vencedor, com uma carreira brilhante, com números e assistências, principalmente também na temporada passada. Além disso, você já atuou no Botafogo com o Leandrinho e o Tomás Bastos, duas peças importantes aqui do elenco do Fantasma, e também com o Rodolfo Filemon lá no CSA. Como que é para você ser um jogador elogiado pelo treinador, antes mesmo de chegar aqui ao clube, e também já ter atuado com algumas peças do elenco? O quanto que isso te ajuda para a adaptação no clube, principalmente para a disputa da Série B, que promete ser uma das mais difíceis dos últimos anos. Obrigado, Pimpão. Bom, boa tarde. Eu fiquei muito feliz com a entrevista do Matheus. É um grande treinador, também é um treinador muito vitorioso. Por onde passa, ele demonstra seu trabalho com muita qualidade. Os jogadores que tiveram contato com ele, que eu entrei em contato também para saber sobre o seu trabalho, só passaram notícias boas, o jeito de atuar, o jeito de treinar. E eu fico muito feliz dele ter dado uma entrevista assim, falando um pouco da minha carreira. Então, também falando sobre os jogadores que aqui estão, são três jogadores que eu atuei no Botafogo, o Marcelo, o Leandrinho e o Thomas, e também o Rodolfo e o Leimão lá no CSA. Então, eu fico desvonzeado com o elogio de todos. E agora é meu dever demonstrar o meu trabalho diariamente, meu dever buscar um espaço na equipe, ajudar a equipe do Operário a conquistar os seus objetivos de 2021. Beleza, Pimpão. Muito obrigado. E tenha uma boa vinda aqui ao Operário. Obrigado. Agradeço. Marcos, Rádio Clube. Boa tarde, Pimpão. Boa tarde aos colegas de prensa. Pimpão, como disse o nosso colega JP, o técnico Matheus Costa, já descreveu, né? Você tem uma carreira vencedora e nesse momento da tua carreira você não precisa provar mais nada para ninguém, porque todo mundo já te conhece pelas grandes equipes que você passou, pelos títulos que conquistou, por ter disputado o Copa Libertadores, enfim. Eu queria te perguntar agora, nesse momento que você está da tua carreira, estar perto da família é o que te motiva a continuar, de fato, mostrando um bom nível de futebol, Pimpão? Boa tarde, seja bem-vindo ao Ponta Grossa. Boa tarde, Marcos. Eu fico feliz pelo Operário ter aberto as portas para eu poder demonstrar o meu trabalho. O meu objetivo de vida é por onde passar, conquistar títulos, por onde eu passar, fazer história, por onde eu passar, me doar ao máximo e demonstrar o meu melhor, fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E eu fiquei muito feliz de Operário estar próximo da cidade onde eu nasci, estar próximo da minha família, estar próximo dos meus amigos. Então, nada mais justo do que eu estando feliz, eu estando bem, eu estando próximo dos meus familiares, estando num grande clube, para eu poder demonstrar o meu melhor futebol, poder demonstrar o meu melhor trabalho e conquistar os objetivos que é o meu principal motivo de estar aqui. Eu dei entrevista falando que estaria mais próximo da minha família, mas também tenho objetivos pessoais, que é por onde eu passo, marcar o meu nome, como foi como campeão brasileiro da Série B no Vasco, como foi campeão brasileiro da Série B pelo Botafogo, uma grande Libertadores, me tornando o maior artilheiro do Botafogo de competições internacionais, sendo campeão alagoana agora esse ano e outros clubes, marcando meu nome na história, até no próprio América de Natal, num jogo atípico que foi no Maracanã, a gente conseguindo a vitória sobre o Fluminense. Então, eu quero demonstrar o meu trabalho aqui no Operário e também deixar meu nome marcado na história, quem sabe com o título, quem sabe com objetivos pessoais, quem sabe com os objetivos do clube, para que eu consiga trazer esses objetivos mostrando o meu trabalho para vocês. Obrigado, Pimpão. Seja bem-vindo e boa estreia na Série B. Obrigado, Marcos. Dudula, boa dourada. Obrigado, Bianca. Boa tarde a todos os companheiros. Boa tarde, Pimpão. Seja bem-vindo a Ponta Grossa, ao Operário. Eu vi que ano passado você foi um atleta que mais atuou pelo CSA, né? Se não estou enganado, você fez quase 50 jogos ou algo parecido com isso. Isso mostra realmente o quanto é profissional o Rodrigo Pimpão. Mas eu queria saber de você, Pimpão, em relação a se você está pronto para sábado, se o Matheus precisar, e você joga lá na frente atacante, né? Se é atacante de lado, central avante, aquele meia que vem, né? Que encosta mais nos atacantes. Qual que é a preferência do Rodrigo Pimpão? Porque a concorrência é grande aqui no Operário, né, Pimpão? Seja bem-vindo mais uma vez. Um grande abraço. Boa tarde, Dudu. Exatamente isso que você disse. Ano passado eu fiz 50 jogos pelo CSA. Foi o jogador que mais fiz gols pelo clube. Foi o jogador que mais deu assistências pelo clube também na temporada. E esse ano já estava com mais 16 ou 17 jogos. E antes de vir para cá, eu senti um desconforto e fiquei tratando para poder jogar a final e conseguir. Estou apto a treinar com o grupo do Operário aqui. E quem sabe, se tudo der certo aí no BID, e também escolhas do treinador, eu não posso me escalar para o jogo, né? Quem decide é o treinador, eu poder estar à disposição dele para poder atuar contra o Vasco. Eu sou um atacante de beirada. Atuo tanto pela direita quanto para a esquerda. Às vezes fazendo também um segundo atacante. Então depende muito do que o Matheus usa, de como ele vai utilizar a equipe. E ele sabe que pode contar comigo em algumas posições, não somente em uma. Para que eu possa ajudar a equipe do Operário e os meus companheiros sempre da melhor maneira possível. E eu quero deixar também bem claro que o Rodrigo Pimpão, como sendo atacante, eu não tenho aquele desejo de ser artilheiro, não tenho aquela obrigação de fazer gol. E sim, o Rodrigo que ajuda tecnicamente, ajuda taticamente, ajuda a marcar, ajuda a correr dentro de campo, incentiva seus companheiros e com isso faz com que os gols aconteçam naturalmente. Eu sempre dou entrevista, ah, o Pimpão está 3, 4 jogos sem fazer gol. Sim, posso estar, mas eu estou ajudando minha equipe, estou demonstrando o meu melhor. E tenho certeza que o gol vai vir na hora certa, o gol vai vir naturalmente. Então, para que a gente não tenha aquela pressão, que todos os atacantes de beirada, principalmente, tem aquele que a torcida quer que faça gol, que cobra do jogador para que ele faça gol. Sim, o gol é importante sim, mas nós temos que pensar também na questão tática da equipe, como o treinador posiciona a sua equipe para conseguir a vitória. Valeu, Pimpão. Um grande abraço para você. Seja bem-vindo mais uma vez a Ponta Grossa. Valeu, Dudu. Obrigado. Eduardo, Rádio Sescragem. Obrigado, Bianca. Boa tarde. Boa tarde, Pimpão. Seja bem-vindo a Ponta Grossa. Bem-vindo ao operário. Não vai ter tanta dificuldade para se adaptar ao frio, né, já que é coletivano. E, Bimpão, você que é muito experiente, até tocou nesse assunto, era o cara do Botafogo na principal campanha da história do clube na Copa Libertadores da América. Experiência tem de sobra, mas a gente sabe que, geralmente, quando o jogador chega ao clube, ele chega sem ritmo de jogo, porque em alguns clubes estava lesionado ou não estava ganhando tantas chances com o treinador, e não é o seu caso. Assim como o Dudu disse, você foi o jogador que mais atuou com a camiseta do CSA. E você, sendo jogador experiente, como lidar com essa maratona de jogos que está por vir aí no Campeonato Brasileiro da Série B, praticamente um jogo atrás do outro, são diferenças mínimas de dias, aí dois ou três dias de diferença. Como vai se lidar nessa maratona de Campeonato Brasileiro da Série B? Boa tarde para você. Boa tarde. É uma maratona bem difícil. Eu já vinha em algumas entrevistas no ano passado comentando sobre isso, sobre as viagens, até que no Nordeste nossas viagens são piores, com escalas, com muita escala, na verdade. Às vezes viagem de ônibus até outra cidade, porque Maceió não tinha voo direto, tinha que ir para Recife, tinha que ir para Aracaju. Então se torna um desgaste maior. E com isso nós atletas acabamos sofrendo com relação ao repouso, à recuperação e também à preparação para a próxima partida. Então é uma coisa que a gente, até os próprios jogadores de outras equipes, vêm reclamando com a Série B, para ter mais espaço entre uma partida ou outra. Mas isso eu acho que é aqui no Brasil, um campeonato atrás do outro e também com relação à pandemia ficou tudo mais apertado, mais difícil de se encaixar. Mas a gente tem que jogar. Eu já estou jogando, vai ser a minha oitava, se não me engano, a oitava ou nona Série B. Eu espero poder fazer uma grande campanha pelo operário e me cuidar. Eu tenho os equipamentos de recuperação, tenho certeza que o operário também vai me disponibilizar do seu departamento de fisioterapia, do seu departamento de recuperação para que eu esteja sempre apto à próxima partida. Eu sou um jogador que gosta muito de atuar, não gosto de ficar de fora, quero estar sempre atuando na melhor maneira. Mas se for para poupar um jogo, se for para poupar dois jogos para ter uma recuperação melhor, é tudo por conta da comissão técnica. Então eu espero poder sempre estar apto a ajudar a equipe do operário e poder ajudar todos com a minha experiência, com o meu profissionalismo dentro de campo e fora também. Obrigado, Pimpão. Boa sorte e sucesso. Obrigado. Joel, o rádio está aí. Boa tarde, Pimpão. Boa tarde a todos os colegas. Pimpão, atentamente ouvindo as suas palavras com os colegas, a gente percebe que realmente você é um jogador muito experiente, vencedor, que acredito eu que vai somar e muito ao operário perroviar nesta caminhada aí tão difícil que a Série B é essa, que é a mais disputada em todos os tempos que está por vir. Agora, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, você que é de Curitiba, quando você saiu daqui do Paraná Clube, o operário era um time que não tinha a importância e não tinha a notoriedade que tem hoje dentro do futebol do Paraná e até mesmo do futebol brasileiro. E eu gostaria que você falasse um pouquinho do que você pesquisou, do que você viu, do que você acompanhou, enfim, porque acredito eu que a tua vida para Ponta Grossa, para o operário Pimpão, foi justamente porque você tomou conhecimento desse crescimento, dessa estrutura, e do que o operário pode oferecer por você nesse campeonato brasileiro também. Exatamente, boa tarde. É um clube que vem crescendo, onde eu busquei informações não somente com jogadores que aqui passaram, mas com pessoas que aqui trabalharam. Eu, sendo de Curitiba, conheço várias pessoas que trabalharam aqui no operário e vendo como o clube funciona, vendo o projeto do clube para daqui a alguns anos, para esse ano principalmente também, contratando uma comissão técnica, contratando jogadores de qualidade, jogadores experientes, e isso fez com que eu viesse para cá. O presidente, um cara honesto, um presidente, um cara onde nunca deixou a desejar nada aqui no operário e o CSA também. O CSA é um clube onde cresceu, assim como o operário vem crescendo. Então, isso fez com que eu me planejasse e acreditasse no projeto do operário. Eu acredito muito, por isso que eu vim e quero fazer parte disso, quero fazer parte dessa história, quero fazer parte desse momento que o operário vem vivendo, numa semifinal do campeonato paranaense. O ano passado brigou pelo acesso à Série A, então fez com que eu pensasse só notícias boas, só informações boas que me passaram daqui, por isso que eu junto com a minha família tomamos a decisão e tenho certeza que foi uma decisão correta para que o operário fique marcado na minha história e na minha carreira e eu também fique marcado na história do operário. Sucesso, seja revivo. Obrigado. Obrigada Pimpão, seja bem-vindo ao operário. Obrigada pessoal, uma boa tarde a todos.